Cama, como é que vai ser? Vai ser só prazer e outras coisas, tá ligado? Qual que é a posição que você mais gosta? Uai! Você tá querendo ela? Eu quero ela. Fala uma declaração de amor pra ela. Ô Sofia, você não é babalu, mas eu vou te chupar. Fala seu nome aí. Adaelson Macedo Moura. Como é que é? Adaelson. Não, não. Adaelson? É, Adaelson. Não, Adaelson não. Aí é sacanagem. Eu tô falando minha galera. Não tem ninguém que chama Adaelson. É Adaelson? É o principal, o rei do mundo. Não, pera aí. O rei do mundo? Vamos mudar só de... Dada. Dada, é... Dadazinho, né? É isso? Tá maneiro? É, tá maneiro. Elas gostam de Dadazinho. Fala com isso, parabéns. Agora você gosta de... A menina pergunta, qual que é o seu nome? Dada. Dada. Certo? É o seguinte, vamos arrumar alguém pra você agora. Solteira, solteira. Não, mas é lógico que é solteira. Bora, meu. Tem petiche de mulher casada ou não? Não, não. Que estilo assim de mulher que você quer? Qualquer um que você arrumar aí pra mim, tudo faz. Qualquer uma não, eu quero uma pra te agradar. Você vê que vai me agradar pra arrumar qualquer. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Endria. Conhece esse rapaz? Não. Pega na mão da moça. Pergunta o nome dela. Emily. Você já conhece ela? Acabou de falar. É Emily não, é Endria. Endria. É Endria? É Endria. Pior que o seu nome um pouco, né? Pergunta o nome dele. Pega na mão da moça, pega na mão da mo... Pega na mão da mo... Rapaz, calma, vem cá. Desse jeito você não vai conquistar ninguém. Pega na mão da moça, vai. Olhe nos olhos dela e pergunte o nome dela. Emily. Nossa, meu Deus. Que Emily que você tá arrumando? Pergunta o nome dela. Emily. Já tá bêbada, mas... O que tá acontecendo? Não sei, eu também tô bêbada. Faça uma cantada nessa mulher, vai. E o beijo? Não rola. De jeito nenhum. Não. Melhor não, né? A mãe dela já em doidone. Minha mãe tá ali doidona já. Chama sua mãe, vai. Minha mãe não, eu sou seu médico. Vem falar comigo. Fala seu nome. Andréia. É a mãe da Endria. Isso. Então, a mãe mesmo, né, não? É, ó. Enfim, está solteira hoje? Sou. Mas muito solteira ou só um pouquinho? Solteira. Você prefere os homens mais velhos ou mais novos? Tanto faz. Tanto faz. Já pegou alguém com 18 anos assim? Já. É bom? Bom. Que estilo de homem você gosta? Ser um, né? Sendo um homem. Conhece esse rapaz dos olhos verdes? Não. Pega na mão da moça. Pergunte o nome da moça. Gostou o nome? Andréia. Prazer, Ricardo. Já soltou a mão dela? Foi pra lá. Não quer saber muito, não. Não quer saber, não. Mulheres tão difíceis, né? Elas não sabem o que estão perdendo. Elas que perdeu. Fala, faz a sua declaração lá pra todas as mulheres solteiras. As mulheres que me querem chegam até mim. É isso? É isso aí. Bom, se o moleque tiver querendo ele aí, vai até ele. Não, eu não quero ele. Ele é bonitinho. Ué. E ele gostou de você. Ele tá acompanhado. Ele não está acompanhado. Vamos perguntar se ele tá acompanhado? Não. Será? Olha lá, ele gostou de você. Não, né? Não. É bom. Então manda um beijo aí pra alguém. Um beijo pro meu amante. Vai ver esse vídeo amanhã. Oi, mãe. Oi, mãe. Tô na Record. É, ué. Tô no JB. E aí, novinha? E aí, nós dois? Como é que faz? Só isso? Uá. Tem nenhuma cantada, nenhum xaveco, nem nada? Tá certo também. Então vai, então vai. Lança. Aí, novinha. Seu pai é pedreiro? Se elas falarem, não. Se elas falarem, não. Esses pés chujos aí, por quê? Seram isso? Não, aí não dá pra pegar ninguém. Agora eu vou falar... Não, eu gostei. Vamos começar mostrando aqui o seu modelito. Suéter amarrada na diagonal. Você tá ligado, hein? Não é pra qualquer um. É isso aí que mala, meu bom. Pirulitinho que bate, bate na boca. É isso aí que chama atenção, meu jovem. O cara, quando é descolado, está sempre chupando, né? Oh, lá ele. Não, o pirulito. Ah, o pirulito é chupando. Ah, o pirulito. O importante é chupar, né, meu irmão? Ah, o pirulito. Mas é do pirulito que eu tô falando. Ah, o pirulito. O que você pensou aí? Ah, que que é isso? Não, me fala uma coisa. Você com esse corte mais disfarçado, é o quê? É cria? Cria de favela que você tá ligado. Cria de favela, né? Cria de favela. Cigarrinha que são marinas na orelha. É isso que chama a atenção das meninas. Elas gostam disso aí? Gostam demais, amigo. Eu soube que tem uma novidade aí, né? Tem, tem. O que tá acontecendo aí no baile? As meninas entrando no banheiro, sujando no banheiro dos homens. Ah, mas como assim? De barro? Barro. Por que barro? Aqui nem barro tem. O que tá acontecendo? É mulher feia com uísque paraguai, meu. Só tem gente feia. Já viu o chiqueiro? Lá tá ficando assim? Pizarro do barro lá fora e vim pro banheiro aqui. Sacanagem. Uísque barato de 10 reais. Dez conto? Dez conto uísque. Dá pra ficar legal, né? Dá. O uísque de 10 reais é bom, né? Aqui ó, tá na minha vida. Mas tá mal. Mal. Tá mal. Diretamente do Nova Serrana, vou lá com ele. A da Elson Macedo Moura. Cabelo azul. Só tava vim tropar. O que que é isso? O que que é isso? Perguntei se você está bem com só saúl, vim tropar. Tô bem. Graças a Deus. Você quer o que aqui? Eu vim curtir. Como assim, dançando? Curtir. Então vai, até o chão, até o chão. Isso aí é até o chão, né? Os mano aqui tá todo mundo louco já, entendeu? Por que? Não entendi. O uísque barato de 10 reais. Nossa, tá bebendo demais, mano. Já bebeu quanto? Já bebeu quanto? Ó, cara, eu nem sei quantos copos eu já bebeu. Os dois. É o quinto. É o quinto, viu? Ai, que loucura. Tem um abraço. Alguém lá, vai. Quero mandar um abraço pra todo mundo que eu conheço, mano. Tem que falar o nome. Eu, é... Nossa, senhora, que loucura, hein? Beijo com meus manos. Vim com meu mano Rafael e Jair. Beijo, Rafael. Te amo. Te amo. Ó, é isso. Tamo junto. Ô, Sofia. Você tá querendo ela? Eu quero ela. Faz uma declaração de amor pra ela. Ô, Sofia. Você não é babalu, mas eu vou te chupar. Agora, ele que trouxe a namorada, né? Namorada. Namorada, não? Não, fica. Ah, peraí, peraí, peraí. É namorada ou não? Não. É o quê? Não sei, eu nem sei o nome dele. Pabllo? Você tá pegando ela ou não? Peguei ela só uma vez aqui. Falou que pegou uma vez já. Foi não. Foi não? Peraí, não tô entendendo. Ficaram ou não ficaram? Não posso passar nenhuma cantada, não. Pode. Peraí, vocês tão ficando hoje, sim ou não? Não. Não? Não. Você não quer ficar com ele hoje? Não. Mas o que que tá acontecendo? Nossa. Queimou meu pinho, mãe. Agora eu vou falar com os homens mais bonitos do rolê, né? Ah, claro, com certeza. Cara do barzinho. É, aqui é os barmen que as novinhas adoram. Faz aqueles malabarismos com não. Não, aqueles bagulho não. Aqui nós é amador ainda. Ah, tá aprendendo ainda, né? É, quebrando o gás. Qual que é a bebida que mais tá saindo hoje, hein? Hoje, que tá mais saindo? Combo de Red Label, esgotou tudo. Combo de Red Label. E as meninas tão chegando aqui, tão jogando um chave aqui em vocês ou não? Com certeza, pra ter aquele desconto. Elas tão falando o que? Ah, quer trocar drink, beijinhos. Só que eu sou casado, aí é foda. A mulher tá em casa. Você é casado? Não, não casado, casado. Mas a mulher tá em casa. Sim, tem alguém. É, tem alguém. Apaixonado. Apaixonado demais. Doidinha querendo. Pra ela, sim. Vi ela antes de vir pra cá. E falou o que pra ela? Falei que ela era a menina mais gata que eu conheci esse ano. Esse ano, que é ano passado, você conheceu ou tá mais gata que ela? Não. Não. Caralho. Ano passado tinha umas mais gata que ela. Não sei. Mas ela vai assistir aqui, ela vai me querendo. Não, não vai ver não. Ela não vai ver isso não. Mas vamos falar só desse ano, né? Você tem uma ex-namorada? Tem. Tem? Aham. Quem é melhor? A ex ou essa de agora? Essa de agora. Voltaria com a ex? Não. Não. Se a ex não tivesse errada, você voltaria com ela? Também não. Não, não. Não? Não. Fala o nome da ex, só pra mim. Lohane. Alô, Lohane. Falar com o bonde do paredão, né? Bonde do paredão. Fica só na parede aí. Carrando o popô da parede. Pegou quantas? Quatro. Isso é verdade? É. Fala a verdade. Três. Menos. Foi menos. Foi três. Foi três. Isso, vem cá. Não precisa mentir no YouTube. Foi três. Você sabe que foi menos. Foi três. Só pra nós aqui, de verdade. Foi três. Foi três. Duas, duas. Fala a verdade. Foi duas. Duas e sarre nenhuma. Você tá mentindo. Ai, que o pai dela vai pensar o quê? Cabelo. Pegou, foi duas e sarrou e uma e tá falando que pegou três. Era quatro, agora virou três, mas na verdade foi duas, né? Era quatro. Na verdade não foi duas, não. Uma você beijou e a outra foi um selinho. Fala a verdade, mano. Pra que me dá mentir? Foi não. Foi duas. De beijão? Foi. De língua mesmo. De língua. Eu quero de novo. Qual das duas? As duas. De língua. De língua. Trisal. É trisal. Aí é trisal. Melhor não. Ménage. O pai quer ménage. O pai quer ménage. As quatro. Vocês duas e os dois aqui. Não, eu e as duas meninas. Pera aí, vem cá. Vocês. Vocês dois e as duas, todo mundo junto no mesmo quarto. Ou dá certo também. Tá bom. Dá. Você pega ela, você pega a outra, as duas se pegam. De roxo. Vocês dois. Não, não. Aí não, né? Aí não dá certo não, né? Fala não. Por que não? Por que não? Melhor não, né? Já pegou um homem, não? Não. Mas sempre que é a primeira vez, você sabe que tá tudo normal. Nos dias de hoje. Mas dessa fruta eu não curto. Vem cá, vai lá com seu negócio. Você é preconceito osso? Não. É ou não? Sem preconceito. Tá gravando. Mas eu não curto as frutas, não. Não, mas pera aí. Mas você já experimentou? Não. E nem tem vontade. Não, mas não é vontade. Por exemplo, você tem vontade de morar onde? Eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos supor aqui, ó. É só vamos supor, beleza? O cara te oferecer 300 mil reais. Mano. E uma passagem pra você meter o pé pros Estados Unidos. Aí você pega um cara. Não pegue. Tá bom, 300 eu também acho burro. Vamos falar papo de 2 milhões. 2 milhões, uma Ferrari e uma viagem pro exterior. Vai ser no galpão do aeroporto. Ninguém vai nem ver. Não vou. É como supor o que eu tô falando. É como supor, mas eu não vou. É, faz de conta. Eu prefiro pegar a menina mais feia do mundo que eu pegar o cara. Um beijo de língua nele. Não, não, não. Agora não. É por 1, 2 milhões. Não, né? Não, não, não. Não quer, tá tudo nosso.